Abril de 1944, no Pacífico Sul, um submarino americano avalia um confronto mortal contra um navio de guerra inimigo. Um destroyer japonês se aproxima do USS Harder. O capitão Sam Dilley precisa escolher entre mergulhar ou lutar. Normalmente os submarinos evitam os destroyers e outras escoltas porque eles são projetados para destruí-los. Encarar um destroyer frente a frente é um jogo muito difícil. Com os japoneses ocupando ainda grandes faixas do Pacífico, os aliados usam submarinos para subverter esse controle. Dilley é implacável, com ataques dramáticos em patrulhas ousadas. Ele lidera o USS Harder e sua tripulação para a glória e para o perigo. Na Segunda Guerra Mundial, uma arma submarina permite que guerreiros batalhem sob as ondas. Revolucionária, mas ainda primitiva, é uma tentativa desesperada para mudar o curso da guerra. Suas histórias são lendárias. Inferno Submarino O Matador de Destroyers Versão brasileira Dubbing Company Campinas No dia 13 de abril de 1944, o comandante Sam Dilley e sua tripulação encaram um destroyer japonês no Pacífico Sul. Em três patrulhas de guerra, eles já afundaram dez navios mercantes japoneses. Mas eles nunca venceram um destroyer, um tipo de navio de guerra que carrega bombas de profundidade. Bombas de profundidade são cilindros de 76 centímetros. São engatilhadas por um orifício que permite a entrada da água do mar. Então, quando uma certa quantidade de água entra, a bomba de profundidade explode. Carregadas com 147 quilos de explosivos, foram arquitetadas para afundar submarinos. Pouco antes das sete da manhã, Dilley decide atacar, ao invés de evitar o destroyer. Preparar tubo 2. Tubo 2 pronto. Disparar tubo 2. Dois a caminho. Em algum momento, ele nota que, sendo perseguido pelos destroyers, ao invés de esperar que o atacassem com bombas de profundidade, poderia atacar primeiro. Preparar o 3. Disparar o 3. Três a caminho. Um rastro de bolhas do torpedo entregará a localização do Harder. Disparar o 4. Se a ofensiva falhar... 4 a caminho. O destroyer saberá exatamente onde os encontrar. O capitão do Harder afunda a escolta antes que ela pudesse soltar uma única bomba. Em mais de dois anos de guerra no Pacífico, somente 14 destroyers japoneses foram afundados por submarinos americanos. Dilley faz parte de um grupo de oficiais de elite ousado o suficiente para realizar essa façanha. O sucesso o encoraja. O comandante Sam Dilley é um profissional calmo e um oficial naval reservado. Contudo, no calor da batalha, ele fica muito, muito agressivo. De um modo que ninguém consegue prever. Dilley, com seus 37 anos, comanda o USS Harder desde que foi convocado em 1942. O capitão de Falamansa vem de uma família da alta sociedade texana. Geralmente, oficiais desse tipo de família não vão para submarinos. Submarinos são associados a uma carreira da marinha que não chega muito longe. Era visto negativamente como a aviação nos anos de guerras. Então, o fato dele seguir esse caminho fala muito sobre ele como um indivíduo. Existem pessoas que você conhece que parecem ser as mais cautelosas e calmas do mundo. Mas aí você descobre que são completamente malucas e que fariam coisas completamente aterrorizantes. Para Dilley, a solução mais fácil não é necessariamente a melhor. Ele podia recuar em um ataque? Sim. Só que isso iria contra a natureza dele. Dilley e a tripulação do USS Harder terminam a patrulha em Fremantle, na Austrália. Dois meses depois de Pearl Harbor e depois de outra investida japonesa, Fremantle se torna uma subbase aliada. Em fevereiro de 1942, a ilha de Java foi bombardeada. E os americanos que estavam instalados lá bateram em retirada, em pânico. Eles afundaram espólios militares como o navio de guerra USS Stewart. Ele estava ancorado para reparos quando os japoneses atacaram. O destroyer caiu em mãos inimigas. O Império Japonês alcança o apogeu. Se espalha por cerca de 32 mil quilômetros quadrados em sete fusos horários. Isso é enorme. E está ligado por milhões de quilômetros em rotas marítimas e por mar aberto. Eles são uma nação insular que depende da via marítima para transportar todos os seus mantimentos. Importam quase tudo o que necessitam, incluindo o arroz. Era também de suma importância em se tratando de materiais de guerra, principalmente óleo, que é uma fonte de combustível preciosa para coraçados, bombardeiros, cargueiros e tudo mais. O Império Sólido e Extenso é também vulnerável. No início de 1944, os submarinos americanos na Austrália são comandados pelo contra-almirante Ralph Waldo Christie. Os caçadores silenciosos de Christie miravam navios japoneses que transportavam mantimentos para sustentar a Guerra do Pacífico. Agentes aliados infiltrados no Império Japonês espionam expedições e coletam dados de inteligência que ajudam Christie a organizar seus submarinos. As vantagens de se ter agentes em terra firme eram enormes. Os australianos tinham observadores costeiros. Se os japoneses passassem pela costa, eles relatariam. Por volta de maio de 1944, uma dessas operações tem uma reviravolta alarmante. Comandos australianos que espionavam na Bornell ocupada são denunciados para a infame polícia militar do Japão. A Kempeitai. Três já foram capturados. Outros seis se escondem nas florestas do norte, caçados por centenas de tropas. As forças especiais australianas solicitam assistência para resgatar os comandos e já estão ficando sem suprimentos. O plano requer um submarino para entrar furtivamente em águas inimigas e resgatar os agentes antes que os japoneses os encontrem. A quinta patrulha do Harder inclui uma tentativa de resgate dos comandos australianos. As florestas de Bornell se estendem por milhares de quilômetros ao norte de Fremantle. A construção classe Gator do Harder é projetada para navegar por longas distâncias. Ele tem a habilidade de navegar por distâncias enormes, patrulhar por dois meses e voltar. Podia transportar uma carga muito pesada de torpedos e também de comida. E a logística é necessária para manter uma tripulação por um longo período de tempo. Antes do Harder partir de Fremantle, Dealey recebe um passageiro especial. O agente australiano Major Bill Jenkins. Ele é um prisioneiro de guerra que já escapou e está comprometido a derrotar os japoneses. Seu primeiro passo é coordenar o resgate dos seus camaradas sitiados. Essa missão não será a primeira de Jenkins a bordo de um submarino. Não é qualquer pessoa que consegue viajar em um submarino, sabe? Porque é um ambiente muito austero. Você tem que morar amontoado em beliches. Pode ficar semanas até meses sem ver a luz do dia. Um submarino pode ser extremamente bizarro para a maioria das pessoas. Assustador para outras. O casco fica sob pressão e começa a ranger quando está mergulhando. E também tem o som da água invadindo os tanques de lastro em ambos os lados, o ar saindo. Você tem a proa descendo e a popa subindo. É mesmo uma sensação bizarra. Com o espaço confinado e assustador do ambiente submerso, Jenkins se compromete com todos os riscos de um submarino em patrulha. Além da tentativa de resgate, o submarino continuará com suas operações normais. 22% dos marinheiros de submarinos da América morrem no mar. A mais alta taxa de mortalidade de todos os braços das Forças Armadas Americanas. Mesmo se o resgate for bem-sucedido, pode acabar tirando os comandos da selva e colocá-los na linha de fogo. Em 26 de maio de 1944, o USS Harder deixa Fremantle, Austrália. O agente australiano Bill Jenkins está a bordo, junto com a tripulação. Ele rapidamente se prontifica para montar guarda no convés e se torna um membro reconhecido pela tripulação. Eles desfrutam da cota de conforto. Submarinos americanos ostentam ar-condicionado, um privilégio no calor e na umidade do Pacífico Sul. Você está em um submarino e já está lá há 75 dias. O seu bem-estar determina o quão bem vai lutar. Muitas coisas que parecem luxo, na verdade servem para te deixar bem para a batalha. A vitória que Dilley conseguiu sobre um destroyer japonês provou que ele pode ser agressivo. Mas a missão também exigirá furtividade. As águas que cercam o norte de Bornell são protegidas por uma das maiores bases navais do Japão, Taui Taui. O Harder patrulha sozinho com apenas 24 torpedos. Em 1944, os capitães americanos precisavam de uma média de 10 torpedos para afundar um navio. Dilley foi eficaz contra um único destroyer. Mas contra uma frota de navios de guerra, agressividade seria suicídio. Pouco depois das 18h30, a tripulação detecta a primeira ameaça à missão. Três petroleiros seguem para um porto na costa leste de Bornell para pegar combustível. São escoltados por dois destroyers japoneses. O Japão depende dessas escoltas rápidas e com alta manobrabilidade, com suas bombas subaquáticas para se proteger contra submarinos inimigos. Submarinos são muito vulneráveis a ataques. Não correm só o risco de danos por bombas de profundidade, mas tem também toda aquela pressão da água do mar empurrando, podendo levar o submarino a ruir. O problema dos japoneses era não saber a profundidade em que os submarinos americanos estavam. Então, geralmente, eles assumiam que estavam mais rasos. Assim, preparavam as bombas para atingir perto da superfície. Armavam suas bombas para explodirem perto de 46 metros. Os capitães de submarinos americanos sabiam disso, então mergulhavam mais fundo e ficavam em segurança. A vantagem foi aniquilada 19 meses depois, quando o congressista americano Andrew Jackson deu uma coletiva para a imprensa. Infelizmente, um político americano voltou do Extremo Oriente ostentando que os nossos submarinos estavam seguros porque as bombas de profundidade japonesas estavam armadas para o raso. Isso realmente não foi muito útil e a marinha ficou furiosa. Os japoneses pegaram essa informação e rapidamente reconfiguraram as bombas para que pudessem atacar mais no fundo. Consequentemente, vários submarinos americanos foram afundados. E em junho de 1944, toda vez que foge com seu submarino Classe Gator, Dealey arrisca ser atingido por bombas de profundidade. Por volta de 1944, o submarino Classe Gator ainda não é obsoleto. Contudo, não é tão moderno quanto o Classe Balão. O Gator mergulha no máximo entre 91 a 107 metros de profundidade. Ele não tem aqueles 30 metros a mais para conseguir manobrar. Significa também que podem ser detectados e atacados mais facilmente. As 21h25, um dos dois destroyers que escoltam o comboio de três petroleiros detecta o USS Harder na superfície. O navio de guerra é o Minatsuki, um destroyer Classe Mutsuki. Ele é projetado para viajar a até 68,5 km por hora. A escolta pode navegar quase duas vezes mais rápido que o submarino de Dealey, mesmo na superfície. Dealey tenta ir mais rápido, mas o rastro fosforescente do Harder ilumina o caminho que ele faz. Dealey mergulha à profundidade de periscópio para se esconder da escolta. Mas vigias de olhos afiados seguem o rastro do periscópio. O destroyer vira para interceptar o USS Harder. Está a 1.005 metros e continua se aproximando. A única proteção de um submarino é a sua invisibilidade. A capa da sua invisibilidade, se preferir. Enquanto isso funcionar, você está bem. Se eles puderem te ver, você está morto. A única chance de Dealey impedir as bombas da escolta é atacar primeiro. Velocidade 34 nós. Velocidade 34 nós. Movido pelo seu recente sucesso, ele se prepara para atacar um destroyer inimigo novamente. Dealey ordena todo o leme a bom bordo ou a este bordo, de acordo com o perfil do destroyer. Ele dispara três torpedos para atingir a maior área do navio que for possível. Se eles errarem, Dealey terá que mergulhar para evitar a chuva de bombas de profundidade. Os torpedos de Dealey se aproximam. Um atinge a proa. Um segundo quebra a quilha do navio. Bombas de profundidade no convés explodem com as chamas. O destroyer começa a inclinar menos de um minuto depois de ser atingido pelo torpedo. A 914 metros dali, Dealey emerge com o submarino para confirmar o abate. Ele convida Jenkins e outros tripulantes para observarem da ponte. O Minatsuki e suas bombas de profundidade deslizam sob as ondas. Dealey afundou o segundo destroyer da sua carreira. A contribuição de Dealey é ir atrás de destroyers e mostrar que dá certo. Ele afunda um monte de destroyers dessa maneira. Não só afunda, como evidencia aos seus camaradas oficiais que isso não é uma ideia. É isso que Sandilei faz. E muito bem, por sinal. Apesar dos comandos ainda estarem esperando o resgate, Dealey ainda não acabou com o comboio. Minutos depois, o submarino detecta outro navio a apenas 1.280 metros dali. O USS Harder é forçado a mergulhar novamente. 6 de junho de 1944. França. Os aliados desembarcaram nas praias da Normandia, esperando virar a maré da Guerra Europeia. No Pacífico, um submarino americano acaba de afundar um destroyer japonês perto do norte de Bornell. E agora, persegue o comboio que ele protegia. Um segundo destroyer ronda nas proximidades da base naval japonesa de Taui-Taui, procurando vingança contra o submarino americano. Usando o sonar, o destroyer manda sinais de radiofrequência pelo oceano. Se as tripulações japonesas ouvirem o eco de quando o sinal bate no submarino, podem estimar a localização e a distância relativa. Quando o navio inimigo está bem próximo, o som chega a penetrar no casco do submarino. É quase certeza que o caçador do USS Harder seja um destroyer classe Akazuki. Os Akazukis, requinte da engenharia de escoltas do Japão na Segunda Guerra Mundial, carregam até 72 bombas de profundidade para abater submarinos. Dilley trabalha no periscópio de ataque na esperança de tomar a ofensiva. Mas as nuvens intermitentes bloqueiam a luz da lua e ajudam a cobrir o alvo. Enquanto o destroyer se aproxima, o Harder não tem a vantagem de atacar a lateral. Dilley tem que mirar a proa, que tem somente um décimo da largura. Vai ser um tiro goela abaixo. Ele está vindo de frente. Preparar dois. Disparar o dois. Dois a caminho. Ele dispara seis torpedos apostando que um deles irá acertar a escolta. Isso é antes dos torpedos acústicos. Ele está disparando uma bala nessa coisa estreita que vem na direção dele. Mas dessa vez, a aposta agressiva de Dilley fracassa. Todos os seis torpedos erram o alvo. Vamos para o fundo. Preparem-se para o impacto das bombas. O capitão do Harder fica sem opções ofensivas. Ele se movimenta rapidamente para se defender. Enquanto o submarino mergulha, a tripulação não tem o que fazer a não ser esperar que as bombas comecem a detonar. Você tem que imaginar a pior experiência possível. O som das bombas de profundidade reverberando pela água. O impacto no casco, o tremor do casco e o que aquilo faz dentro do casco é absolutamente aterrorizante. Você é inundado com barulho, com a sensação de movimento e movimentos aleatórios, mas também com as coisas do compartimento voando e potencialmente te atingindo. As lâmpadas começam a estourar. É realmente terrível. O Harder desce para a profundidade máxima para fugir da barragem do Destroyer. Quando o mergulho se aproxima de 91,4 metros, a tripulação espera o submarino se nivelar. O objetivo é equalizar a flutuabilidade do Harder com a água e então nivelá-lo com seus estabilizadores de popa e dois lemes que controlam o ângulo do submarino. Mas na sala de controle... Um estabilizador muito inexperiente. Ele está na posição do estabilizador de popa e aí está controlando os estabilizadores de trás do barco. Ele empurra o estabilizador na direção errada. Ele levanta a popa do submarino mergulhando mais ainda. Isso é um erro. Um erro muito humano. O estresse do combate, o som das bombas de profundidade, tudo aquilo. Erro humano. Extremamente perigoso. O pessoal de submarino, quando está em treinamento, o que eles têm que aprender é o que é e o que não é perigoso. O pessoal muito novo não entende isso. Não entendem até passar pela experiência real. Quando você está empurrando um submarino para a profundidade de esmagamento, se não recuperar rápido o suficiente, você pode perdê-lo. O oficial de mergulho se apressa para corrigir o erro. A tripulação não essencial corre para a popa do submarino para redistribuir o peso manualmente, em uma tentativa desesperada para levantar a proa. Eles conseguem nivelar o submarino. Mas a descida descontrolada causa um outro problema. Um dos torpedos dentro dos tubos começou a funcionar sozinho. A hélice gira como se tivesse sido lançado. Você tem um torpedo no tubo e ele agita o suficiente para dar ignição. Isso é muito perigoso. Se continuar girando, o submarino de Dilley pode ser afundado por sua própria ogiva. No Pacífico Sul, um submarino da Segunda Guerra Mundial está cercado. Um destroyer japonês lança bombas subaquáticas no USS Harder. Um torpedo desgovernado complica a situação. Isso acontece quando um torpedo se desloca no tubo e inicia a sequência de propulsão. O motor começa a funcionar e as hélices giram de verdade dentro do tubo. O som faz a situação ficar ainda mais tensa. Dilley e sua tripulação americana estão nas profundezas do caos. Dessa vez, tiveram sorte. O torpedo traiçoeiro para antes que a ogiva superaqueça ou exploda. Naquela profundidade, todos teriam morrido e seus destinos seriam um mistério não resolvido. Cerca de uma hora depois do ataque, o oceano finalmente cai no silêncio. O Harder resistiu a um ataque de bombas de profundidade infligido pela maior classe de destroyers do Japão. Mas o tempo está passando e o comandante Dilley e o Major Jenkins precisam resgatar os seis agentes aliados. Esse é um dos principais objetivos dessa patrulha. Os comandos em Borneo em 1944 estão ficando sem comida e suprimentos. Estão sendo caçados pelos japoneses em condições extremamente difíceis. Precisam ser resgatados e todas as tentativas até aquele momento falharam. Então é muito importante que o Harder chegue até eles rapidamente. Aqueles caras precisam de ajuda. Dilley e a tripulação definem o curso para Borneo e finalizam os planos para o resgate. Dilley está levando um submarino direto para a costa. Então ele vai ficar muito vulnerável para a artilharia terrestre. E ele também se coloca em uma posição em que se um destroyer ou uma outra embarcação aparecer, pode perceber que ele não vai conseguir escapar porque não há profundidade para mergulhar. não tem espaço para manobra. Na noite do dia 8 de junho de 1944, o Harder navega pela superfície em direção à costa. A aproximadamente 5 quilômetros da costa, eles chegam no raso. É o mais próximo que podem chegar do ponto de encontro na costa norte. postos avançados japoneses ameaçam o submarino de ambos os lados. Operações especiais tendem a ser perigosas porque têm que ser costeiras. Se alguém detecta, você vai ser atacado antes que consiga escapar. A tripulação ajuda Jenkins e seu parceiro a levarem seus botes desmontáveis e demais equipamentos para o converse. Eles levam suprimentos para três dias caso precisem ficar em terra firme para localizar os comandos. Este seria o pior cenário. Quando o Dilley leva o submarino para a superfície para fazer o resgate em Bornell, ele é banhado pela luz do luar. Fica muito visível. É muito mais luz do que ele gostaria. Ele está muito perto da margem para realizar o resgate. Então, ele também está vulnerável para ser atacado com armas pequenas. Ele pode ser atingido por artilharia, metralhadoras e até rifles. Não é uma posição muito boa. A equipe de resgate fica em contato com o USS Harder através de uma série de sinais luminosos que ajudam na orientação. Quando se aproximam da margem, eles usam outro flash de luz para alertar os comandos. Se comunicar com essas pessoas que serão resgatadas é essencial. E o único jeito de fazer isso é piscando as luzes. Só que qualquer um pode ver. E a luz que retorna da costa também é visível. Então, todos que estão atrás do submarino poderiam potencialmente ver também. Eles só podem torcer para que ninguém mais para que ninguém mais esteja vendo. Logo após uma da manhã, os agentes sinalizam ao se aproximarem do submarino escuro. Eles manobram o Harder para o lado dos comandos. Os comandos e seus salvadores são levados a bordo, física e mentalmente exaustos. A tripulação do Dilley parte para a ação. Se distanciando gentilmente da costa e para fora das águas rasas. o USS Harder deixa o inimigo para trás. Abaixo do convés, os agentes resgatados recebem roupas limpas e a primeira refeição de verdade depois de meses. O cozinheiro prepara uma refeição com bifes e ovos para celebrar. Para quem estava vivendo de racionamento, bife com ovo é um enorme impulso moral. Eles ficaram sob estresse por muito tempo e agora são agraciados com um caloroso café da manhã. A primeira comida de verdade que experimentam depois de tudo. Dá para imaginar a sensação da tripulação enquanto eles estavam sendo resgatados. A comida das embarcações americanas era considerada excelente. Outras marinhas diriam coisas do tipo os americanos são muito folgados. Bom, não. Nós tínhamos boa qualidade de vida, como é chamado agora. Nós já sabíamos disso antes da Segunda Guerra. Enquanto os comandos descansam, o comandante Dilley volta a sua atenção para uma nova diretriz. Informações dos aliados revelam que os japoneses estão mobilizando navios de guerra em Taui-Taui, a base naval inimiga que quase acabou com a tripulação do USS Harder poucos dias atrás. O alto escalão acredita que pode ser o sinal de uma ofensiva inimiga épica. O novo plano de batalha do Japão, Operação A-Go, comanda um ataque consolidado para impedir o avanço de transportes americanos e proteger espólios japoneses. A pergunta era, será que estão fazendo isso? Uma das melhores fontes de informação era quando você via de verdade o que estava acontecendo nos portos. É por isso que você manda um submarino. Esse é o mundo antes dos satélites, dos aviões de reconhecimento de longo alcance e de tudo que hoje permite que você veja o que tem dentro de um porto através do Google no seu computador. Um submarino é uma ferramenta perfeita para descobrir. É por isso que ele vai até lá. A marinha americana precisa dessa informação antes de Dilley deixar os agentes resgatados em casa. A apenas quatro horas de distância da costa de Bornell, Dilley e sua tripulação detectam a evidência da movimentação militar. Um avião de guerra japonês que patrulha o norte da passagem de Siboto também os vê. aviões armados com bombas de profundidade são a ameaça mais mortal para um submarino. Quando há aviões, é melhor você mergulhar. Primeiro porque o avião pode bombardear você e segundo porque ele pode chamar o pessoal para ir atrás de você. Seu trabalho é sumir. quando o radar atinge 23 metros, uma bomba aérea de profundidade e detona a bomba a explosão. A explosão joga o submarino para este bordo. Os comandos resgatados acordam abruptamente. Você pode ter momentos de tédio total dando um tempo no seu beliche e você também pode ter momentos absolutamente assustadores quando está deitado no mesmo beliche com luzes explodindo à sua volta, medidores sendo destruídos. Do ponto de vista psicológico, o beliche é onde você se sente mais seguro, mas também onde fica apavorado. O radar resiste às bombas aéreas. Mas certamente, o avião irá reportar as coordenadas para a frota japonesa mais próxima. Novas marcas, 02, 03. Dealey tem que manter a cabeça para baixo. No dia 10 de junho, o radar se aproxima da base de Taui-Taui. Será uma espreita perigosa. Ele deve se manter submerso para ocultar sua presença, mas raso o suficiente para usar o periscópio, somente 16,7 metros abaixo da superfície. Às 17 horas, a tripulação detecta o som de navio se aproximando. Dealey ergue o periscópio para a confirmação visual. Dois couraçados e pelo menos quatro cruzadores deslizam sobre as águas perto de Taui-Taui. Oito destroyers e aviões fazem a cobertura adicional. A frota de guerra confirma que a marinha japonesa está se mobilizando. Mas antes que Dealey possa avisar o alto escalão, um avião patrulha detecta o radar através das águas cristalinas. O batedor aéreo divulga a presença de Dealey para os navios. Dois dos destroyers da frota se viram na direção do submarino. Aos seus postos. Dealey mira a primeira escolta a mil trezentos e setenta e um metros da proa do Harden. Disparar tubo dois. Ele dispara uma rajada de três torpedos. Quando o outro destroyer avança pelo lado esquerdo, Dealey fica sem tempo. Vamos para o fundo. Prepare-se para o impacto das bombas. Ele mergulha para evitar o segundo navio. Quando as explosões detonam, o submarino balança. O impacto joga a tripulação e quebra a tubulação. Quando o mar silencia, a verdadeira caçada começa. Junho de 1944. Um submarino americano tenta fazer o reconhecimento de uma base naval japonesa ao sul das Filipinas. Agora, dois destroyers perseguem o USS Harden. As tripulações japonesas usam dois tipos de sonar. A equipe do sonar passivo escuta qualquer som feito pelo homem sob as ondas. Uma maneira de detectar um submarino é escutá-lo. Se você acredita que eles estão te perseguindo, vai tentar eliminar cada som que puder para que não saibam que você está lá. Dealey mergulha fundo com o Harden na tentativa de escapar dos destroyers e também se prepara para uma navegação silenciosa. Navegação silenciosa é o procedimento de reduzir qualquer ruído no submarino, desligando tudo que faça barulho, deixando apenas o essencial para o funcionamento da embarcação. Mas não importa o quão quietos eles fiquem, o USS Harden continua vulnerável aos sinais do sonar. Se um eco retorna para o inimigo na escuta, ele irá cravar a localização. Preparados para rolar as bombas de profundidade da popa e lançá-las pelas laterais, os dois destroyers calculam onde o Harden pode estar e lançam uma quantidade considerável. Para fazer o bombardeio de profundidade funcionar, você tem que saber como manobrar a popa do seu navio para onde você acha que o submarino estará. Você pode observá-lo no seu sonar enquanto alguém solta as bombas em cima dele. Isso se chama ataque rastejante. Um ataque com 15 metros de profundidade poderia rachar o casco. Então a ideia é criar uma barragem de explosivos. Se você manobra corretamente, pode conseguir lançar uma espécie de tapete de bombas que vai cercar o navio. Se elas explodirem próximo ao submarino, ele vai abrir ao meio e a vitória é certa. O submarino de Dilley está cercado no coração das águas inimigas. Submerso e dependendo das baterias, o Harden está sem carga para escapar. Um submarino usando suas baterias navega na velocidade máxima de mais ou menos oito nós. Nessas condições, a carga da bateria acaba em apenas uma hora. Então, se você tem destroyers bem acima de você e eles te encurralam, você sabe que não pode acelerar muito ou não terá a carga necessária para voltar à superfície. Você não é rápido o bastante para escapar e tudo o que vai fazer é exaurir sua bateria tentando fazê-lo desistir. Está morto de qualquer jeito. Vamos lá, Nova Marca, 020. Dois terços à frente por cinco minutos. Dealey tem um plano que os japoneses provavelmente não consideraram. Usando um dispositivo chamado bate-termógrafo, ele busca uma localização onde a temperatura da água muda, chamada termoclina. A diferença da densidade entre camadas quentes e frias distorce ondas sonoras o suficiente para desviar o sinal do sonar. Duas horas depois do Harder ser atacado, Dealey encontra o que estava procurando. Subindo gradualmente, ele localiza correntes quentes a aproximadamente 61 metros abaixo da superfície. Ela age como uma barreira para as ondas sonoras. Então, o sonar ricocheteia na termoclina e não no submarino. Daí parece que o submarino sumiu. Agora, invisível para o sonar, o USS Harder escapa das águas de Taui-Taui. Mais tarde, naquela noite, o submarino emerge em mares seguros para transmitir detalhes sobre os navios que avistaram. Informações de inteligência coletadas por submarinos ajudam a rastrear movimentações de tropas japonesas e frustram o objetivo do Japão de reforçar uma ilha-chave na batalha por Nova Guiné. Também ajuda a pender a balança em favor da marinha americana na batalha pelo Mar das Filipinas. No dia 21 de junho, o Harder e os comandos resgatados chegam a Darwin, na Austrália. Eles derrotaram 16 navios e 18 aeronaves para trazer os agentes de volta para casa. O almirante Christie dá a Dilley a cruz da marinha pela sua patrulha épica. O legado do comandante Dilley para a marinha dos Estados Unidos é um modelo inspirador para a força submarina. Mas menos de três meses depois do resgate em Bornell, Dilley encara o que seria sua sexta e última patrulha. Em 24 de agosto de 1944, o USS Harder é afundado pelas bombas subaquáticas das quais escaparam muitas vezes. O ataque envolveu o USS Stewart, capturado pelos japoneses no início da guerra. Em uma reviravolta terrível, é provável que o navio que abateu o USS Harder fosse americano. Alguns dizem que pagou o preço pelo grande número de missões de alto risco. Outros acreditam que submarinos como o Harder ficaram obsoletos. Não acredito que eles morreram por esgotamento. Acredito que morreram porque a sorte deles acabou. Dilley acelerou a campanha, atacando diretamente os navios e corroendo a capacidade do Império Japonês em conduzir a guerra. Ele não viveu para saber das suas maiores contribuições. Por notável bravura e intrepidez para além do dever, Dilley receberia postumamente a medalha de honra do Congresso. Depois da guerra, a marinha americana batizou uma nova classe de destroyers com o seu nome. Um tributo irônico para um matador de destroyers. ania americana com o seu nome de Jornal da Guerra